VIVIAR GAMES É isso que nós vamos fazer Eu ainda não sou bom no drift, estou aprendendo Como eu disse no outro vídeo Mas enfim, nós vamos fazer a customização dele E nós vamos praticar um pouco de drift aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá E é isso aí, nossa Skyline customizada Então, está modificada a nossa carroceria Está com uns bodykits Razovelmente bonitos Não diria que está 100% bonito Gostaria que tivesse dado uma largada um pouco nas rodas Para fora do carro, né Tivesse botado o para-choque um pouquinho para fora também Vai ficar legal Mas infelizmente o jogo não deu essa opção para a gente A traseira não tinha muitos que me agradou ali Mas foi essa daqui Eu acho que deveria ter Umas barbatanas para baixo ali Ia ser legal Se tivesse, sabe Os retrovisores ficou bem bacana Ficou retrovisores bem esportivos Fibra de carbono E é isso aí Agora bora driftar aqui então, né Vamos fazer um Uma brincadeira aí Eu já comecei saindo fora Eu já comecei saindo fora Sempre quando a traseira for se jogar para um lado diferente de onde tu está indo Tira o pé do acelerador Porque senão ela vai voar Isso foi uma coisa que eu demorei a entender, tá Sempre quando for fazer uma transição Tu não pode fazer essa transição acelerando Pelo menos nesse jogo, né Não sei como é nos jogos que são baseados em mais realismo do que o Tecluo E até onde eu sei também usar o freio do Drift não é contra as regras, mas faz perder a pontuação, tá O que tu pode usar é o freio de mão Mas como aqui eu não uso Ai, ai, ai Não deu Eu queria ter entrado aqui direto, mas não rolou Ai, comi a grama Mas não batia Consegui dar uma leve segurada Olha, aqui como é muito aberto as curvas Dá para emendar uma quarta É, eu me dei uma quinta, eu sou muito louco Ai, eu matei Ah, deu uma leve raspada Se não é bom Ah, touching a camada Ah, isso aí Não foi Ai, eu me dei uma quinta Um aqui az, eu sei Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Eu acho que nessas horas eu tenho que acelerar e não frear Eu não tenho certeza Tinta, hein? Tinta, hein? Ah, ele botou minha sombra no jogo Quo? Ah! Ah! Abertura É isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do drift também Apesar de não ter sido dos melhores Tô aprendendo Deixe um like aí e curta o canal Até a próxima